Saudações, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Suze Cube. Hoje vamos no mundo 2 de 2, dando uma voltinha. Provavelmente... Deixa eu ver uma coisa. Ah, tá. Porque você pode cair, né? Você vai pra cá. Ah! E se eu cair... Não, se eu cair aqui não dá, né? Vamos ver uma coisa? Tá, realmente dá pra cair na... Sair do... Scenarios. Pessoal, não esqueçam aí que dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas e inscrevam no canal pra ficar caro com vocês. Uou! Deu uma travada agora. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Sinceramente, é... Ixi. Sinceramente, eu acho esse... Eu achei esse jogo de plataforma muito bom. Como eu havia dito, né? Algumas travadinhas aqui, outras ali. É que são um pouquinho chatinhas, mas... De resto, realmente ele é muito bom. Tá. Ali já está mostrando que tem... Uma estrela aqui no canto. Ok, pera. Peraí, é pra eu seguir pra lá ou é pra eu voltar aqui? Eu acho que é pra eu seguir aqui. Não é tão difícil quanto parece, tá? Ele não é tão escorregadio assim. Creio que vai ficar mais difícil. E... E essa pedra aqui quase quebrando? Ok. Oh! Tá. Deixa eu ver uma coisa. Só um mentinho, por favor. Beleza, pessoal. Vamos lá. Oh! Boi, boi. Ah, ali eu acho que eu vou tomar dano, né? Não. Ok. Peraí, peraí, peraí. Pera, pera. Que não é assim, não. Calma. Eita, Giovana. Bom, dá pra vir pra cá. Essa musiquinha eu achei meio chatinha, viu? Meio repetitivo. Não, 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 não. Meio repetitivo. Ok, mais moedinhas. As moedinhas servem para a vida, né? Eu já falei pra vocês. Aqui tem... É isso. Isso que eu ia falar. Você passa e vai pegando as moedas. Ah, você não precisa nem pular, na verdade. Ó, você não precisa nem pular. Peraí que... Eu acho que já éramos para ter pego uma segunda estrela. É, eu acho que já eraramos para ter pego uma segunda estrela. Ah, aqui, ó. Rápido, rápido. Corre, Suzy. Corre, Suzy. Não. Ah. Quando ela tá correndo rápido, ela pula mais alto. Beleza. Tá, agora isso aqui é... Ah, um tempinho bem baixinho para pegar tudo, né? Estou mais preocupado em não cair. Ah, não. Nossa. Bom, beleza. Vai, vamos lá. Eu creio que aqui... Eu creio que aqui... Aqui aparecerá uma estrela. Ah, falei? Ah, então beleza. Não preciso nem ir para outro lugar ali que eu pare... Que pareceu que tinha outro lugar ali para ir. Cara, isso me deu uma vontade de jogar Ratatouille, cara. Nossa, Ratatouille é um jogo... Eu não gosto da Disney. Mas Ratatouille é um jogo muito bom. É muito legal. Muito legal. Vale muito a pena. Ótimo. Mais uma... Mais uma veita. Até agora todas as estrelas. Botões nevados. E ficou realmente muito boa a tradução. Oh. Olha... Está com um frame rate estranho aqui. Está com um frame rate bem estranho aqui. Oxi, 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 oxi. Eita. Ah. Beleza. Espera aí. E o que nós temos aqui? Uou! Não, espera aí. Tem coisa para lá, pô. Acho que não tem dano por queda, não, né? Não. Então, de novo. Vamos aqui. Aqui. Ótimo. Já sobe aqui. Antes de ir para lá... Não que seja necessário coletar isso aqui. Espera que tem mais ainda. E o que tem mais que eu estou vendo é por... Tá, tá bom. Ótimo. Tá bom. Onde nós começamos? Tá, o save está ali. É que lá no início... Vê, deixa eu mostrar para vocês. Acho que eu me enganei um pouco. Aqui, ó. Ah... Ali... Opa. Ah, então... Tá, beleza. Será que eu consigo? Então, não dá. Então, vamos lá. Não, não, não. É para cá, perdão. Tá, caô. Correndo, 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 correndo. Não, 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 pera, pera, pera. Você está me fazendo pular um monte de coisa. Tem muito mais coisa para cá. Tem muito mais coisa para cá. Pera aí. Oh, meu Deus. Isso. Aí é o seguinte. Essa parte aqui... Ela vai aparecer ali, ó. Viu? Apareceu ali. Aí nós vamos para cá. Aí nós vamos para cá. Oh! Aê, estrelinha. Oh! Ih, rapaz. Ok. Aí agora, para seguir ali. Pronto. Só isso aqui, ó. Viu? Pronto. Aí, ó. Aí vamos por cima, que é o lugar especial e não comum. Pera aí. Ok. Então. Opa, 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 opa. Tá, é... Eu não sei nem o que tem lá embaixo, cara. Oh, 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 oh. Provavelmente, iremos perder uma estrela. É, não é nada difícil. É, não é nada difícil. Vamos ver uma coisa? Só quero ver uma coisa. Então, aqui segue jogo, não é? Aqui segue jogo. Então, o que que é... Ah... Pera aí. Se aqui segue jogo, então sempre tem que ir acompanhando aqueles quadradões lá? Ah, sério? Ah, então perdemos estrela. Então perdemos estrela. Já vi até onde estão as estrelas, já. Tem uma coisa ali, hein? Ah, tá. Ah, que legal. Eles se encontram. Esse vai pra cá. E esse? Vai pra outra estrela, provavelmente. Meu Deus. Estou jogando o controle, tá, gente? Só pra... Caso de dúvidas aí. Essa é uma fase bem interessante. Bem interessante mesmo. É, tem uma estrela aqui perdida. Eu sei onde é. Eu sei onde é. Eu sei onde é. Eu sei onde é. Então a gente... Meu Deus. Ok. Aí vai pra cá. Ótimo. Ótimo. Segue todo esse caminho aqui. E... Nós vamos seguir normal, só que pelo caminho dos blocos. Ótimo é isso. Sobe aqui. Ó... Aqui eu acho que eu já tinha parado de seguir, não é? Não. É, aqui ainda é o caminho normal. Se eu não me engano, aqui ainda é o caminho normal. Foi aqui, não é? Isso, foi aqui. Foi aqui. Ai, ai. Pronto. Ai, meu Deus. Pronto. Eu acho que agora nós podemos sair da fase, né? Ih. Ah, não. Mas, completei. Então. Sim. E, assim, ele salva. Ah, ele não salva, cara. Ele deveria salvar, né? Tá, já volto, pessoal. Pera aí. Não, mas pera aí. Eu peguei a estrela? Não, não peguei. Então eu tenho que pegar nuevamente. Ah, é. É assim. Eu acho que ele deveria salvar, né? Acho que ele deveria salvar, mas tudo bem. Eu vou pegar e já volto, tá? Beleza. Pronto. Salvamos. Vamos mais um mundo. Mais concluída. Ótimo. Até agora nós temos todas as estrelas. Isso, 27. Tá certíssimo. Último de 3, obviamente. Ah, vamos lá. Até agora nada. Ah, que legal. O que isso aqui faz? Ah, imaginei que fazia isso. Eu imaginei que fazia isso. Não. Ah, e olha. Ele revela as moedinhas. É estranho, parece que você tem que apertar duas vezes pra dar certo. Não. Pássimo, me pegou. Calma. Tá aí. Rapidinho. Calma. Eu vi alguma coisa aqui, hein? Ah, é uma pedra. Não, não é. É só cenário mesmo. Ah, a pedra do... Ixi, aí lascou, né? E agora? É, tá bom. Eu tenho o que fazer. Perdi o chapéu. Já era. Ah, não. Tá, é o início da fase já. Tá, tá. Não precisa disso. Não precisa disso. Beleza? Um, um, um. Ok, ok, ok. O presentinho. Ah. Então, o negócio é que aqui em algum lugar deve ter uma estrela. Não é possível que aqui não tenha tido uma estrela. Faz cinco moedinhas. Ah, aqui a gente já sabe o que vai ser, né? Vocês viram ali, né? Vocês viram, né? É. Tá, isso aqui é o quê? Nada. Então, vamos seguindo. Eu acho que não precisa de tanto tempo assim, não, viu? Ok, pulo o máximo. Tá bom. Aqui, ó. Aí tudo aparece, né? Não. Mesmo assim, não aparece. Mas como que eu ia fazer isso sem me machucar? Eu não ia conseguir fazer isso sem me machucar. Não ia conseguir. Ali deve ter uma estrela. Ah, não é com o botão X. Aí a gente pula com o A. Não é com o botão X que ele... Que ele... Que ele... Que ela dá essa cabeçada. Não. É com pulo duplo. Por isso que eu tava tentando fazer algumas vezes e não conseguia. Será que ali era estrela? Tché. Calma. Eu quero que você jogue aqui, ó. Obrigado. 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 Ótimo. Ótimo. Ótimo, ótimo. Agora é uma... É muito straightforward. Ou seja, é bem... É bem reto, na verdade. Aí é GG. Mas calma. Ó. Ótimo. Bom. Ah, foi legal, foi legal, foi legal. Foi bom, foi bom. Agora temos 30 estrelas. Provavelmente já temos o suficiente pra ir pra fase secreta do segundo mundo, né? Como eu disse, jogo bem simples, mas muito legalzinho. Bom, beleza, pessoal. Vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas. Inscreção no canal, fica a cargo de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham. E ó. Ah, olha aqui, ó. E vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.